Bora lá, manter mais uma comunicação diretamente com você ouvinte, conversando informalmente com você sem preocupação de palavras certinhas, vem comigo, inscreva-se no canal, torne-se membro Bom, o que está dizendo aqui? Seque, além de processar e tudo mais, agora quer, vamos dizer, proibir, basicamente não, eles são mais espertos, eles não são igual o Brasil, o Brasil é meio censurador mesmo não gostou de você, você não tem a mesma ideia que determinadas pessoas aqui você vai ser censurado e calado, ainda vão colocar multa pra fazer você calar a boca de vez agora ou lá não, lá nos Estados Unidos é outras medidas, né? Bom, a galera quer um dinheiro em cima da Binance, isso é fato, né? Isso aí não tem, não tem o que dizer contra, isso é fato, é historicidade apresentada, né? Então, primeiro eles vão manter uma restrição pra congelar, é, palavra bonita, né? Vamos falar informalmente, eles vão proibir a Binance US de movimentar ativos nos Estados Unidos, né? Mas ali tá dizendo que vai rolar uma congelação, vai congelar alguns ativos, né? Pra investigar e tudo mais, mas não, vai proibir, eles querem proibir a Binance US aí de operar nos Estados Unidos pra investigar e tudo mais. Bom, pelo jeito que eles estão seguros e firmes, né? Diante a isso, me faz parecer que tem todas as provas cabíveis, né? Ora, e a Binance talvez já sabia, né? Até porque tá Binance US. Por que tá Binance US? Por que rolou tudo US, né? Era tal de FTX US, era tal de não sei o que US. O povo já foi declarando falência, saiu fechando tudo e já correu com tudo. A Binance permaneceu e agora tá assistindo a sua plataforma decolar pra baixo aqui, né? Deve tá rolando um saque bem louco lá na plataforma da Binance US, né? Galera lá catando tudo, ainda mais com uma notícia como essa. Imagina, você tem a Binance US em alguns ativos. Ah, um Shiba, sei lá, um Flock, tudo ali certinho de canto. De repente, não, vai congelar os ativos e tudo mais. Aí já começa a correria de saque. Sabe o que que isso vai acontecer? Vai empurrando a colocação aí da Binance US cada vez mais pra baixo. que evidentemente se encontra no seu pior momento atualmente. No seu pior momento por quê? Ah, porque a colocação vai caindo, a galera vai tirando, vai colocando em outra plataforma, né? E de certa forma a galera pode gostar de outra plataforma. Isso faz com que a Binance US perca cliente. A Binance US é uma Binance subsidiária, né? Da Global que opera lá nos Estados Unidos. Estamos falando dos próprios americanos, né? E a Coinbase, evidentemente, deve sofrer o mesmo destino. É uma briga, uma guerra que tá rolando ali, né? Quem vencer vai realizar a próxima ação. Bom, agora a Binance tá vivendo as suas dores. A Binance vai ter que administrar essas dores pra poder virar esse jogo e tentar vencer essa guerra, né? Se a Binance perder, Se a Binance vai olhar, nossa, que foi fácil ali, né? O que a gente precisa fazer? Investigar o restante, né? Pra atacar o restante também, né? E é isso. Ah, e complica, né, meu parceiro? Por quê? Porque Estados Unidos é potência mundial e é referência. Aí outros países vão começar a olhar e vão falar assim, nossa, que interessante, né? Vamos fazer isso também. Daqui a pouco ninguém mais vai poder negociar criptoativos, né? Então é bom ficar de olho. Lembrando que você pode se inscrever no canal sobre esses próximos episódios. Aí voltaremos com a informação diretamente pra você ouvinte. Até o próximo vídeo.